Dizer que os criminosos são ousados, que perderam respeito por tudo e por todos, parece ser repetitivo hoje em dia. Mas desta vez eles se superaram. Uma dupla invadiu uma igreja na zona sul de Porto Alegre e roubou os fiéis enquanto rezavam. As vítimas afirmam que pelo menos dois bandidos entraram na igreja Nossa Senhora Aparecida no bairro Ipanema, na capital. Um homem rendeu o guarda da paróquia. O outro, armado, entrou na sala onde estavam os fiéis. Eram oito e meia da noite e o padre recém tinha aberto a Bíblia para começar a oração. Nós estávamos preparando um momento de espiritualidade sobre a Bíblia mesmo hoje, uma leitura orante. E os casais estavam sentados, eu estava iniciando, e um rapaz jovem entrou, de aparentemente 18 anos, entrou com uma arma em punho, mandou entregar chave do carro, celular, carteira. Ele estava muito nervoso e parece que em qualquer momento ele podia disparar a arma em alguém. Esse era o medo. O encontro era de casais religiosos que se reúnem toda semana. A sensação é impotência, né? Hoje em dia tu fica impotente, não tem polícia, não consegue fazer nada, os bandidos estão soltos. Durante o roubo, um dos bandidos bateu na vasilha com água benta, que acabou caindo no chão. A reação dele foi inesperada. A água benta que estava aqui para a bênção, ele derramou no chão e ainda pediu desculpa, pediu desculpa que tinha derramado a água benta. Estava muito nervoso, muito nervoso o rapaz. Os assaltantes trancaram os casais que estavam rezando dentro desta sala. A porta precisou ser arrombada pelo guarda da igreja, que foi liberado após a saída dos bandidos. Quando ele entrou, encontrou cerca de 20 pessoas deitadas no chão. Foi difícil, né? Porque a gente ficou deitado, não sabia o que estava acontecendo aqui fora. Tinha um rapaz que tinha que fazer segurança ali, mas a gente não ouviu voz, não ouvia nada. E ele fechou a porta, chaveou por fora e nós ficamos presos ali dentro. Deitados? Deitados. Os bandidos tentaram fugir nessa caminhonete, mas não conseguiram fazer ela funcionar. Foram embora levando a chave do veículo que precisou ser guinchado. A pessoa invadiu uma igreja para roubar, não tem mais nada. Então não tem mais nada que ser invadido, né? A gente não está mais seguro mesmo, é revoltante, é chato, é ruim. Mas o bom é que não aconteceu nada com ninguém, né? Que pelo menos tiveram consciência, não fez ninguém, está tudo ok, né? Os bens materiais a gente conquista de novo, né? O susto foi grande, mas ninguém se feriu. Para essa devota, o assalto não foi mais grave, porque todos estavam na casa de Deus. Eu acho que deve ter tido a mão de Deus, porque ele poderia simplesmente ter voltado, tentado pegar o carro do rapaz, pegar o rapaz e levar junto, né? Não sei, eu acho que tem uma pouquinho da mão de Deus, deve ter tido.